Música Você não tem esse direito, quando terminei de batizar o irmão hoje, o que eu disse para o irmão? Eu disse, irmão Nilson, se eu soubesse quem era o eleito, eu iria na casa dele. Eu atravessaria o mundo. Há pouco o irmão Nilson, ele disse umas poucas palavras ali, enquanto fazíamos o lanche, ele disse, não é qualquer pessoa que viaja 600 quilômetros para visitar um irmão ou dois irmãos. Foi isso? Mais ou menos isso? Ok, mas pense nisso. Se você soubesse que do outro lado do globo terrestre, existisse um filho, uma filha de Deus, porém está algemado por concepções humanas, algemado em teia de aranha, em teia demoníaca, presa por espíritos religiosos, crendo de forma errada, e no entanto, e ela não sabe o que ela é, ela está tentando. O ser humano é um ser religioso por natureza, com isso eles procuram. Até mesmo construíram torre de Babel para chegar no céu. E se você tivesse a certeza, se Deus revelasse a você, que aquela pessoa é um filho de Deus, você me deria esforço para ir lá? Você não me deria esforço. Você iria. E chegaria aquela pessoa e dizia, você é um filho, você é uma filha de Deus. Não sabemos quem são. Aí as pessoas dizem, puxa, pensei que era uma grande igreja. Alguém telefona, manda um e-mail e diz, escuta, a igreja de vocês é grande, tem muitos membros. Eu estou risada, eu estou risada. Eu acho interessante essa pergunta. Tem muitos membros, o ministério é grande, meu Deus, tem ministério maior do que o ministério de Cristo? Tem igreja maior do que a igreja de Deus? No entanto, são poucos que se salva. E eu não posso entender, não posso crer que os poucos, é menos do que a grande multidão que irão para o lago do fogo. Porque Deus não está olhando para a quantidade, mas a qualidade. O peso é muito mais. Existe, depende da composição, da composição. Não vou aqui trair química, eu nem sei se é química que trata disso, mas você pode colocar do lado da balança um saco desse tamanho. E aquilo fica lá, pendeu a balança, deu alguma diferença. E do outro lado algo bem pequeno, porém aquilo está em uma composição tão pesada, eu não sei como chamar isso agora, mas você coloca aquilo ali, pum! O peso é muito maior, tem alguns elementos químicos. Aquilo é tão pesado que você não consegue levantar com sua mão, e no entanto é uma coisa pequena. Porém, pela, por causa da gravidade, você pode. Bem, não vou entrar nesse campo, apenas para mostrar para vocês que não é por causa da quantidade, não é por causa do tamanho, não é pelos feitos. Aplausos Legenda Adriana Zanotto